Não tem padrão, nem clichê A minha visão é lhe ver Há quem diga Que minha vida pra você não é ideal Ideal, ideal, ideal Mas vem comigo que eu te passo a visão Muita rica, abacaxi e chocolate Marangu, limão, maracujá e abacate Pão de abelão, café, avelã e menta Coelho com banana, caramelo com pimenta